E como hoje é sexta-feira, a gente mostra aqui no Balanço Geral os eventos que estão programados para esse fim de semana em Chapecó e região. Veio do Rio Grande do Sul, louco, pra comer uma melancia aí, ô gaúcho. Ah, bicho, velho. Traz aqui os eventos no ar. No Complexo do Verdão, neste domingo, ocorre a sétima edição do Cidade em Movimento. A iniciativa é da Prefeitura de Chapecó e da Fundação de Esporte do Município. Evento esse que engloba todas as secretarias do município e as fundações também, com as atividades desenvolvidas de forma gratuita para a comunidade. Presença de várias entidades, associações também. Teremos um diferencial que será uma grande feira de usados, a feira relicário com brechós, peças de carro antigo, cego, antiquário e também várias atrações artísticas. Artesanato, as atrações artísticas são dança, música ao vivo, apresentação de cães adestrados. Então, é um dia de qualidade de vida, onde a família pode vir com as crianças. Teremos os brinquedos da Rua de Lazer também, que é um atrativo muito bacana para a família estar presente nesse dia. Durante o evento, a Secretaria de Saúde fará testes rápidos de sinais vitais e haverá a presença do VACIMÓVIL. Em Coronel Freitas, também no domingo, dia 10, ocorre a festa em honra à Padroeira Imaculada Conceição, na Linha Roncador. Galera, atenção! A comunidade de Linha Roncador, localizada no município de Coronel Freitas, convida você e a sua família para participar de uma grandiosa festa. Em honra e bênção à Padroeira Imaculada Conceição, que será realizada no dia 10 de dezembro, com a seguinte programação. Às 9h45, terá a bênção da réplica da antiga igreja da comunidade. Após a bênção, terá a procissão até a igreja da comunidade, onde será rezada a Santa Missa, às 10h30 da manhã. Ao meio-dia, será servido um delicioso churrasco, com acompanhamentos diversos. À tarde, terá jogos e diversões a contento de todos. As reservas de carne poderão ser feitas através dos telefones. 99954-3192, com o Olívar. E com o Adriano Rosso, pelo 99105-8231. Contamos com a presença de... Todo! Que bacana, cara! Que legal! É tão bom esse quadro na sexta-feira. Sabe por quê? Porque a gente presta um serviço para as comunidades. É eventos beneficentes, né? E o pessoal usa a criatividade. Usa a criatividade. A internet está sendo uma maravilha para isso, né?